Olá, malta! Sejam bem-vindos ao nosso Jornal. E hoje, trazemos uma edição especial para si. Há quase dois meses, o ciclone Idai fustigou as províncias do centro do país, causando feridos, mortes e danos inestimáveis. E neste momento de dor, alguns moçambicanos deram o seu tudo para ajudar. E hoje, irá conhecer alguns. A 14 de março, o Centro de Saúde de Marrocanha, na cidade da Beira, foi uma das infraestruturas destruídas pelo ciclone. E junto com elas, várias casas. Um enfermeiro local, que também é diretor do Centro de Saúde, mobilizou a população para uma zona segura. E, dentre os vários pacientes, ajudou uma mulher a dar à luz em condições precárias. Veja mais detalhes na reportagem a seguir. Chamo-me João Jomeque. Enfermeiro. Diretor clínico do Centro de Saúde de Marrocanha. Quando começa o ciclone, acho que 14, começou a sobrar e tivemos mesmo que estar de atento com a andade sanitária por causa dos medicamentos e outro problema que possa advir a partir da comunidade. Se calhar alguém puder ser ferido, sendo andade sanitária um bocadinho mais seguro. Então, aqui é uma sala de espera. Às 16, a andade sanitária e as chapas começam a mover-se, a banar de um jeito anormal. Já tive que ligar para o senhor diretor distrital, o senhor diretor, para poder informar essa cadastração. Eu disse que a qualquer momento vamos ficar sem chapas. 16h40, as chapas de andade sanitária todas saíram. Chapa e barrote. O que é que fizemos junto da enfermeira? Corremos para a farmácia para conseguir mostrar medicamentos, porque pudemos molhar. Tiramos os medicamentos, fomos deixar na maternidade, que era o lugar mais seguro, porque as chapas lá estavam ainda no seu devido lugar. Às 18, as chapas da maternidade também desabam. Saem as chapas e o teto falso desaba. Tudo estava lá, acabamos por molhar. Estão vendo que não tinha mais nada a fazer na andade sanitária. Voltamos para casa para tentarmos ver o que podíamos fazer lá na residência. Chegamos na residência, estávamos quase para poder jantar. Também as chapas da residência também saem, todas elas. Tivemos que sair da residência, a procurar de um lugar mais ou menos seguro. Quando chegamos na estrada, tinha lá uma população na casa vizinha. Também não temos como ficar. Se o hospital foi derrubado, imagina a casa. Aqui vamos caminhar. Deixei tudo que estava por dentro. Peguei a criança, a enfermeira também pegou a criança. E junto da comunidade que estava aqui, mandei, fui para a comunidade tentar simbolizar, mas aqueles que tinham ficado lá para o outro lado, a dizer para saírem de lá. Tínhamos que caminhar para a escola, que era um lugar mais ou menos seguro, porque nós não tínhamos onde pensar que fosse mais seguro. Mas pelo menos escola, eu consegui ter um lugar que a maior parte puder estar lá, nós pensamos em ir caminhar para lá. E justamente caminhamos. A enfermeira estava com a criança no colo, com a lanterna para frente, eu também estava pelo meio, a dirigir esse grupo que estava comigo aqui pelo caminho. Então, encontramos muitos obstáculos, postos tombados, árvores tombadas, chapas pelo caminho. Então, graças às lanternas que nós tínhamos, conseguimos passar todos sem nenhum nos ferir. Às 23h, o vento parou um bocadinho. Então, depois de parar o vento, eu saí da escola para aqui, para tentar perceber mais ou menos a segurança da casa, porque deixámos as portas abertas, tínhamos muitos bens lá. Chegado aqui, a situação era mesmo aquela que não tínhamos deixado. Tive que encostar a porta e regressar para a escola, onde pernoitamos à noite lá, na escola. No dia seguinte, dia 15 de manhã, junto com a enfermeira, tivemos que voltar para aqui, para tentar perceber já em loque o que terá acontecido, quais foram os estragos. Então, tivemos que sentar e desenhar uma nova estratégia para ver como podíamos dar cuidados, primeiro, dos cuidados básicos, né? Porque haviam muitos feridos e, consequentemente, alguns também vinham já padecendo das suas patologias, diarreia. Então, tínhamos que atender esse grupo de indivíduos. Então, tivemos que limpar a casa de banho aqui, ao lado. Limpamos a casa de banho, pusemos lá uma marquesa, um pequeno tabuleiro, tínhamos que improvisar qualquer coisa para poder trabalhar. E começámos a trabalhar ali mesmo, nesse dia 15. Atendemos os feridos, atendemos também uma mãe no dia 15, que deu o parto ali na casa de banho também. E conseguimos dar o parto, um parto normal, criança com 3, 300 de quilograma, a mãe também causou de uma boa saúde. Improvisamos esta casa no dia 16. No dia 16, depois de que calmou a temperatura, tivemos que pegar as chapas e os barotos que saíram do teto da bondade sanitária como da residência e tentar improvisar esta casa aqui. Então, por causa das urgências noturnas, com algumas urgências noturnas, tivemos que fazer essa casa para ficarmos perto da bondade sanitária. E quando os pacientes vêm à nossa procura, nós estamos aqui dispostos a poder atender. É o que fizemos até o dia que fizemos a limpeza da bondade sanitária e deixamos de trabalhar na casa de banho e passamos para a bondade sanitária e continuar com as consultas normais. Seria doloroso chegar e voltar sem ser atendido, mesmo que aconteça esse vento ou mau tempo. Mas, pelo menos, alguma coisa tinha que ser feita e conseguimos fazer. Então, isso é a parte humana, né? Humanização. Sentir a dor dos outros, como se fosse a minha dor, isso é o que mais me marcou. Porque nem se fosse família minha chegar na cidade e dizer que não, porque o enfermeiro disse que não tinha como atender e poder voltar. Para mim, não seria muito satisfeito. Agora imagine que a sua casa seja destruída e dela só sobra uma porta. Este foi o cenário vivido pelas pessoas no distrito de Nhamatanda, localidade de Lamego. E a maior parte delas que perderam tudo foram acolhidas por um casal de missionários, que para além de abrigo, ajudou a salvar vidas. entrar em pai, né? Eu não sei se que eu estou falando, mas eu não sei se que eu estou falando. Mais ou menos três horas de manhã ouvimos pai missionário e já tinham pessoas que estavam a vir para a casa porque o teto caiu outras coisas o teto saiu da casa então acordamos recebemos eles mas sempre estavam a vir mais e mais pessoas quando saímos ao chegar aqui as pessoas começaram a dizer que é necessário uma para salvar pessoas que está em perigo da água foi difícil para mim entender porque o rio é meio longe daqui eu não estava entendendo onde é essa água mas ao chegar aqui na estrada vimos que a água já estava na margem da estrada o corrente que passava aqui nessa estrada era grande desafio não podia nadar contra aquele corrente nós giramos aqui essa corda então eu consegui uma corda que eu tinha em casa a volta de 130 metros por aí e a idéia era de puxar a corda da estrada até esse lado dos eucaliptos. até hoje pessoas estão falando quando eu ando aqui na zona pessoas encontrar comigo falam que ei graças a que nós conseguimos salvar com aquela corda quantas pessoas só pode dizer que durante a volta de 48 horas dia e noite pessoas estavam atravessadas. para dizer que eu fui um herói a não senhora nós vimos nós tivemos a necessidade de ajudar pessoas e nós fizemos apenas aquilo que foi necessário fazer malta vamos a um curtíssimo intervalo voltamos com mais histórias até já as dificuldades por cada doença deixei parei de estudar os problemas me meteram lá na cena as perdas reportamos dramas que nos fazem sentir na pele a dor de quem sofre com os nossos celulares e câmeras nós vamos atrás das notícias damos voz a quem muitas vezes não é ouvido afinal quando a pessoa vem meter a cash tem que pagar mostramos uma maneira diferente de fazer jornalismo este é o jornal da mal é dessa forma que começamos o nosso programa feito de jovens para jovens malta sejam bem vindos ao segundo bloco do nosso jornal depois da passagem do ciclone idai enquanto as pessoas procuravam por um local seguro a quem fazia diferente e as zonas afetadas para prestar a sua ajuda e uma dessas pessoas que bitone viagem jovem que se juntou a um grupo de voluntários que encheu uma embarcação com mantimentos para província de sofala deixou o conforto da cidade de maputo rumo da beira para prestar de perto o seu apoio e eu sou bitone viagem voluntário independente eu tive a oportunidade de juntar aos demais jovens por via de uma organização que já estava nesse processo que são os unidos pela beira aí eu já pude dar o apoio material mas em termos força de trabalho não é nos juntamos a causa não só foi o bitone como também os demais jovens que se sensibilizaram com a causa foi tão incrível foi tão incrível a forma na qual os jovens se juntaram a esta causa eu até usei a dizer que os moçambicanos fizeram a maior revolução solidária de todos os tempos eu fui a sofá lá cinco dias depois do navio ter deixado o porto de maputo na verdade constituía naquele momento uma das minhas principais prioridades sair de maputo porque eu senti que não me bastou o trabalho que eu fiz aqui eu precisava sentir na verdade o que é que aqueles nossos compatriotas realmente sentiam e de que forma ou qual foi o impacto que o ciclone terá criado cheguei na beira a sorte que eu tive digamos amigos meus que já acompanhavam o meu trabalho cederam o apartamento bitone durante a sua estadia aqui faça isso fui até a casa dele e lá sentei eu disse o que é que agora eu tenho que fazer se tem um mando obra acredito que aqui talvez o que mais precisam só graças com condomínio técnico das coisas psicólogos médicos não disse que não independente não ter uma formação relacionada com as áreas que eles precisam eu posso fazer alguma coisa e quando eu cheguei por exemplo no infapa eu fiz um trabalho que na verdade não precisava ser médico foi de levantamento estatístico não é que eu estava acomodado e eu me lembro que mesmo centro uma das dificuldades é que aquelas mamães não tinha uma cozinha para confeccionar os alimentos eu juntei me chamei mães jovens mobilizei mães jovens para montarmos uma cozinha tradicional e a gente montou uma cozinha e realmente eu descobri que sim aqui não são apenas voluntários com uma formação técnica nesse processo que são necessários a temos que colocar o nosso ser como humano em frente de qualquer canudo por se colocar o nosso canudo em frente tudo nós vamos perder a sensibilidade que é essência de qualquer ser humano e eu gostaria de estar lá todo esse momento acompanhar a província a voltar claro que não totalmente nos patamares nas quais se encontrava mas pelo menos mínimas e com digna para que um ser humano possa 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 viver a naquela província para além de mortes e destruição o ciclone idaias cheias deixaram um rastro de doenças preveni-las tornou-se uma prioridade para garantir que as pessoas não contraísem doenças instituições locais como associação h2n tiveram um papel crucial ao difundir mensagens e distribuir purificadores de água veja como na reportagem a seguir a nossa província foi afetada por duas grandes calamidades que é o ciclone e por outro lado do lado sul da província de sofá tivemos as fundações e nós h2n como parceira do ministério da saúde envolvemos e nós logo no segundo dia depois do dia 15 que sexta-feira depois de ter havido aquele corte de corte de energia houve restrições no abastecimento de água quer dizer baixou por completo não havia água então naquele dia as pessoas estavam beber águas a água dos poços tradicionais logo água não tratada nós temos uma rede muito grande de rádios comunitárias na província que trabalham em parceria com a h2n para a produção de programas relacionados com saúde e nesta nós aproximamos de algumas rádios que ainda se encontrava trabalhar de forma alternativa para ajudar a difundir informação de meios de prevenção para as doenças como cólera de areia malária e outras que podiam surgir da situação que nós nos encontrávamos e ainda estivemos com os técnicos da saúde na sensibilização da população e junto deles fizemos a distribuição de cloros certeza a mês para tratamento de água e que vou ver também produtos de saneamento em algumas comunidades como o caso de vas em amizou e munhava falamos para eles também para para se envolver na comunicação em massa para os cuidados até do consumo da água porque já já prevíamos que com a problemática de abastecimento de água poderia haver já problemas de origem e doenças de origem hídricas escutem as nossas as rádios temos mensagens referentes à prevenção e escutem as autoridades de saúde para que ninguém mais morra por causa dessas doenças que são preveníveis e não havia comida não havia água potável fome este era o cenário depois da passagem do ciclone idai mas associação como sanas ajudou as pessoas com comida e cuidados de saúde eu chamo Maria de Lourdes em Boana estou a trabalhar no projeto com moçanas durante as cheias esteve lá é a embarcação nossa que fez a salvação que ajudou as pessoas que estavam nas cheias então o nosso barco foi salvando as pessoas que estavam nas zonas inundadas mais ou menos volta de militares militares pessoas que foram salvadas com a nossa embarcação conseguimos ajudar as pessoas em medicamento conseguimos ajudar aquelas pessoas porque precisavam de alimentos conseguimos ajudar as pessoas em várias coisas que é preciso ajudar naquele momento água para beber água para se tornar limpa é preciso comprar cloro precisa dar certeza então conseguimos fazer essa 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 ajuda da primeira hora estamos apoiar em alimentos ajudando as pessoas as crianças principalmente crianças e mulheres grávidas a dar papas porque a mulher grávida precisa mais a criança também precisa mais nós damos de 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 comer pelo menos uma vez por dia que é a papa da manhã e nós para o confeccionamos para dar as mães e as crianças pequenas estamos ajudando também na área do saneamento porque sabemos que quando as pessoas estão nesses centros de acomodação a higiene não é aquela desejada toda a gente não tem água não tem latrinas então temos que trabalhar na área de sensibilização de modo que as pessoas não 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 contraem cólera para isso é preciso lavarem as mãos sensibilizar as pessoas mesmo as pessoas com tuberculose alguns ativistas estão lá trabalhar para ajudar em buscar os medicamentos porque sabe como as pessoas estão sofridas a pessoa esqueceu até os seus medicamentos na sua casa porque naquele momento não era possível recolher os medicamentos então consegui não conseguiu recolher tudo os nossos ativistas estão a sensibilizar de modo a continuar a fazer esse tratamento e não só de modo a ir ao hospital para poder buscar os medicamentos e dar a paciente para continuar a tomar o pouco que fazemos pode fazer a diferença pequenos gestos movem o mundo e é com estas histórias terminamos o nosso jornal com a promessa de voltar daqui a 7 dias mas até lá veja estas e outras edições nas nossas redes sociais até lá oi oi Ai, ai, ai